Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje vou preparar uma opção saudável e deliciosa de salada de repolho. Essa salada tem algumas dicas para dar um toque especial, desde os temperos e a escolha dos ingredientes. Antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição e deixe o seu like para nos ajudar. Vou começar cortando os ingredientes da salada. Eu gosto de cortar repolho com descascador de legumes porque fica bem fininho. Vai virando o repolho e vai cortando de todos os lados. Cortei o repolho, agora vou ralar a cenoura. Essa cenoura é uma cenoura pequena, se você for usar uma cenoura grande, pode usar só a metade, porque rende bastante. Vou usar também um pepino japonês sem semente. Retirei a semente, agora vou cortar. Corte o pepino bem fininho. Meus ingredientes estão todos higienizados. Prontinho. Vou colocar o pepino na tigela. Vou cortar agora os pimentões. Eu vou usar mais ou menos um quarto desse pimentão, não vou usar todo. Se você não gostar de pimentão, você não precisa acrescentar, tá? Mas eu acho que o pimentão deixa um sabor incrível nessa salada. Então, sempre que eu faço, eu gosto de colocar. Retire essa partezinha branca do pimentão, ó. Porque ela é indigesta. Com o pimentão verde também a mesma coisa. E o pimentão também, pra essa salada, tem que ser cortado bem fininho. Tenta fatiar ele o mais fino aí possível que você conseguir. Meus amores, eu sempre deixo a lista de ingredientes na descrição do vídeo. Viu como, gente? Então, não precisa colocar muito pimentão nessa salada, não. A cebola nessa receita é opcional, tem gente que não gosta. Então, você fica livre aí se você quiser não colocar. A cebola também, eu vou fatiar. Essa cebola é uma cebola pequena. Então, eu vou usar ela toda. Terminei de cortar aqui os ingredientes. Agora, vamos preparar o tempero da salada. Vou reservar aqui ao lado. Vamos usar limão. Para o molho, vamos usar uma colher de suco de limão. O sal nessa salada é a gosto. Vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Depois, se precisar, a gente dá uma acertada lá na salada. Vou mexer, para o salzinho já ir dissolvendo. Agora, eu vou colocar três colheres de sopa de azeite extra virgem. Uma, duas, três. Meia colher de sopa de orégano ou a gosto. Depende também o quanto você gosta de orégano, mas eu sempre coloco meia colher de sopa. E pimenta do reino a gosto. Agora, é só chacoalhar. Chacoalhei. Olha como ficou a textura. É só colocar aqui na salada. Agora, é só mexer, acertar o sal, se for necessário. Se você quiser adicionar mais um pouquinho de limão, também nessa salada, você fique à vontade. Espero que tenha gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Beijo para vocês. Fique com Deus. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.